Quem é essa aí? Eu não faço ideia. Diário de Bobo 312 Aqui é Peridote fazendo a chantagem do World Hub. Peridote. Acessão do transportador agora. O local deve ter sido comprometido. Oi, eu sou Steven. Parece haver uma infestação de Stevens no jardim de infância. Ah, eu não sou tão ruim quando me conhecem melhor. Ah, eu não sou tão ruim quando me conhecem, mas o olho vermelho não reportou a presença de Gems nesse planeta. Porque nós destruímos ele. Por que vocês ficam destruindo as minhas coisas? Porque nós somos as Crystal Gems. Ainda estamos vivas e ainda somos as guardiãs deste planeta e de todas as suas criaturas viventes. Você disse Crystal Gems? Como vocês ouçam? Parei isso de um jeito ou de outro. Vocês só estão dificultando um pouco mais as coisas. Anetista, agora! Destruí! Eu vou reportar isso. Tá bem. Eu posso ter ido um pouquinho longe demais. Amor, 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 amor. Não toque nisso! Vocês não têm ideia do que eu tô fazendo. É com você, Vera! Ok, nave. Faça o retorno. Amor, amor, e é mais forte que você. De amor, 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 e é mais forte que você. Data de registro 652 Aqui é Peridot atualizando status Ainda estou presa nesse planeta miserável As experiências de fusão estão se desenvolvendo propriamente Algumas até emergiram mais cedo As outras gemas estão com você? Mas é claro, por que não? Peridot, lá está ela Para onde fugir? Está encurralada Ei, eu não consigo fazer isso Eu vou impedi-la Errou, venha Será que ela se machucou? Não Suas cristal burras Vão em frente Destrua esse lugar Não estou nem aí, já consegui o que precisava Volte aqui Ai, eu vou impedi-la Eu ajudo O transportador está quebrado Primeiro cubo de comunicação Agora quebraram isso de novo Essas Crystal Jam são uma ameaça Olha, eu tinha razão O meu plano funcionou perfeitamente Bom dia O quê? Como souberam que eu estava aqui? Achamos um meio secreto de rastrear você Mas nunca lhe diremos como Mesmo se você pedir com jeitinho Vocês, Jams, não tem nada melhor para fazer A não ser me irritar? Não, temos não Prepare-se para ser irritada Eu não tenho tempo para isso Esse planeta está marcado para ser destruído E não vou ficar aqui para saber quando será Agora chega, eu vou acabar com ela Me desculpa, mas você pegou o caminho errado Pega ela Errou feio Será que nada nesse planeta funciona? Eu funciono Está aí Ametista, pega Destruir! Pérola, me larga Me desculpe, 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 me desculpe Vocês, Jams, são muito burras mesmo Você é que é burra se acha que vai conseguir voar nisso O quê? Dá para falar mais alto? Esses comunicadores estão uma porcaria A Pérola disse Você é que é burra se acha que vai conseguir voar nisso Voar nisso Voar? Eu não vou usar essa nave para voar Vou usá-la para pegar vocês Como é ser tão facilmente derrotada as suas tolas? Olha só Aqui é Ametista e eu não gosto de ser chamada de tola, sua tola Cega de papo Preparem-se para a aniquilação Funcionou Isso Morra, 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 morra Ei, gente, vem pra cá Peridot Perua Não acredito que eu nos trouxe para a armadilha da Peridot É tudo minha Culpa E esse botão aqui? Eu não estou entendendo nada disso Essa tecnologia gem velha Para onde eles foram? Porque nada está funcionando Renda-se agora, Peridot Você não tem para onde fugir As Crystal Gems vão pegar você Vocês acham mesmo que acabou aqui? Isso Isso é só o começo Da minha folga Olha, eu adoraria ficar para assistir mais de uma de suas patéticas tentativas de me pegar Só que eu sou esperta demais para você e suas mongas burronas Eu peguei a Peridot Ei, tire seus dedos toscos de pegar de cima de mim, seu Steven Ei É isso aí, Steven Não soltem ela Me solta a sua Sua coisinha persistente Que eu nem sei direito o que é, Peridot O seu voo foi cancelado Não Vão me pagar por isso, Crystal Gems Isso vai ter volta Podem esperar